Fala galera, Skyhunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach e Mortal Soul. E dessa vez eu vou falar aqui do time de dano em área, que é um time que estão pedindo já há bastante tempo pra mim. E agora com a chegada desses novos personagens eu consegui fazer um combo aqui bem legal e eu acho que vocês vão gostar. Mas antes de começar falando aqui, já vou mandar um abraço aqui pro Arthur Gabriel. Ele pediu um abraço aí, estão mandando um abraço, então um salve pro Arthur Gabriel. Eu sei galera que outras pessoas me mandaram também, mas eu não consegui achar nos comentários o nome dessas pessoas que pediram pra eu mandar um abraço, entendeu? Então foi mal aí, peço desculpas mesmo. Mas um abraço pra todos aí, eu sei que todos estão me apoiando bastante e é por isso que meu canal tá conseguindo crescer assim bem rápido. Então eu agradeço a todos aí, um abraço pra todos os meus inscritos. E se você não é inscrito ainda, aproveitando, se inscreva no meu canal. Não esqueçam de deixar o like aí pra mostrar que estão gostando do vídeo, pra eu poder continuar trazendo novas informações pra vocês. Vocês podem também entrar em contato comigo pelo... aí na descrição vai ter minhas redes sociais. Tem lá o WhatsApp, Discord, enfim. Tem minhas redes sociais lá, você pode entrar aí comigo. E tem também os canais parceiros. Enfim, bora pro vídeo. Bora pro vídeo que vai ficar muito show. Vocês vão gostar e eu acho que se surpreender também com a parte de trás desse time aqui que ficou bem destrutivo. O poder assim de ataque bem destrutivo. Vamos começar aqui com o primeiro, vai ser o Love. Eu já falei bastante dele aí, o filho do Yamamoto, né? Adoro isso por causa do foguinho dele aí. Mas enfim, não vou ficar passando muita explicação sobre os personagens. Entendeu? Eu vou fazer assim bem rápido. Mas pra mostrar a formação pra vocês, até porque a gente tem algumas modificações nessa formação conforme aí a sua iniciativa. Mas vamos lá. O primeiro aqui, independente aí, seria o Love. Por causa do seu ult aqui, no seu especial. Ele causa dano a todos os inimigos e reduz a defesa de todos os inimigos em 10%. Isso aí é muito importante. Vai ajudar bastante, vai ajudar bastante mesmo. Assim, pra parte de trás do seu time quando for lançar o especial. Se tirar esses 10% vai ficar bem bacana. Mas vamos continuar aqui. Fora que ele tem 40% de chance de causar queimadura. Isso vai ser importante também quando a gente for usar um dos personagens de trás. E eu vou mostrar pra vocês. Enfim, ele aqui também tem... No caso, ao receber um ataque crítico, sua taxa de resistência aumenta em 15%. E o dano do próximo especial aumenta em 10%. Então, se ele receber um ataque crítico aí antes de lançar o seu especial, já vai pegar mais 10% de dano. Show de bola. Na sua skill aqui, causa dano em inimigos, sendo dano de 60% a mais contra inimigos tipo ataque. Lembrando que geralmente a gente não bota personagens tipo ataque na frente. Então, provavelmente vai ser quando o Jato estiver chegando na parte de trás que ele vai dar um dano maior. Mas tem doido que coloca na frente, né? Eu não recomendo, galera. Pode ser que esteja dando certo com você. Mas a chance de dar ruim é bem maior. Sendo sincero. Mas vamos partir aqui. Logo depois dele aqui, pra combar com ele. Pra combar bacana com ele aqui no time de dano em área. Vamos daqui pro nosso velho e conhecido Mayuri. Sim, o Mayuri nesse time vai ficar bem bacana também. Esse time aqui com o Mayuri é quando você... Bom, deixa eu explicar. Quando você não vai começar a partida. Então você bota esses dois caras aqui. Porque eles vão segurar bem. Eles vão segurar bem, legal mesmo. São personagens assim, bem bacana. O Mayuri e a Mayuri já tem, né? Acredito que a Mayuri já tenha. Ou vai ter o Mayuri 4 estrelas tranquilamente. Sem esquentar a cabeça. E o grande lance dele seria aquilo que a gente já conhece, né? O veneno. Que é um bom ganho pro time. Pra dar o veneno aí na galera. E também quando libera a arma, dá paralisia. E tem aquele... Aquele... Volta dos mortos, né? Volta dos que não foram. Que é quando ele perde a vida. Ele fica zero. Fica imune em todos os danos restantes. E recupera a vida aí. Só pode ser acionado uma vez pro combate. Mas já ajuda pra caramba. Pra início de combate aí no primeiro turno. Ele voltar dos mortos aí. Enfim, Mayuri. Você vai botar o Love na primeira posição. Logo após o Love. Lá na frente. O Mayuri. E na terceira posição. Você pode botar esse cara aqui, ó. Esse maluco aqui é muito brabo. Na frente também. Toshiro R. Sim. Na frente. Pô. Você é maluco. O cara tem que ficar atrás. Que ele é brabo demais. Enfim. Por que que ele pode ficar na frente? E vocês vão ver por que que ele não vai ficar atrás. Quando eu mostrar a parte de trás do time. Que vai ser a parte killer. Tô dizendo isso porque vai ser killer. Se você não matar eles no primeiro round. No segundo round, filho. Não tem quem segura essa parte de trás, não. Por isso que eu botei dois defensores na frente. Você entendeu? Mas aqui o ideal também seria o Toshiro. Toshiro ia ser bem bacana. Pro primeiro. No caso, o primeiro turno. Isso você começando apanhando. Lembrando que. Ele aqui no caso. Quando dá o especial dele. Reduz a taxa de crítico. Em 15%. Você entendeu? Vai reduzir a taxa de crítico de seus adversários. Em 15%. E tem 20% de chance de causar congelamento. Uma chance boa. Então dá pra talvez dar uma segurada aí pro segundo round. E o cara já não vim te arrebentando aí com o resto que tiver. Enfim. Vamos partir aqui. Para a skill dele. Ele também é... Diferente do Love. Que é contra tipo ataque. Ele é contra tipo defesa. E isso é muito, muito bom. Porque o tipo defesa geralmente não. Praticamente o tipo defesa fica na frente. Se você tá botando atrás. Você está fazendo uma besteira. Você tem que botar ele na frente. É o tipo defesa tá ali pra te ajudar a segurar o time. Entendeu? Pra não morrer rápido. Então se você tá botando um tipo defesa na parte de trás. Bota o cara na frente. Bota ele na frente aí. Esse... Esse rapaz aí. Que se não... Você vai tá desperdiçando a defesa dele. Enfim. Ele vai dar um escudo aí. Isso aqui também é o motivo. De eu colocar o Toshiro na frente. Olha só. Ele dá a si mesmo um escudo de 10% de vida. Quando dá a skill menor. Além disso. Além desse 10% na skill menor. O dano a personagem sobe. Congelamento. Essa é a passiva dele principal. É aumentado. E quando o companheiro obtém um crítico. Quando qualquer companheiro der um crítico. Você ganha um escudo de 25% do seu ataque. Você entendeu? Basta um personagem dar crítico. E você já ganha esse 25% do seu ataque em escudo. Mais os 10% se você der skill. Então ele pra front aí é muito boa. Muito bom mesmo. Ele vai ficar bem legal aí na front. Segura legal. Mesmo sendo pessoal de técnica. Não de defesa. Agora vamos pra parte legal. Essa aqui eu gostei muito. Eu achei muito interessante. Vai ficar muito bonito de se ver. E escuta o que eu tô dizendo. Se não matar. Se não matar. Especionar de trás. No segundo round. Vai ser uma destruição em massa. Vai ser uma destruição em massa. Fica de olho só. Olha. Vamos começar aqui pelo Itigo Branco. A nossa parte de trás vai ser um ataque. Assim. Em massa. No caso. Em área. Totalmente bleed. Totalmente bleed. E de muito dano. Muito dano mesmo. Tô falando assim. Porque é muito dano. Porque é muito dano. Vamos começar com o Itigo Branco. Já fiz a análise dele. Vamos dar só uma olhadinha nele aqui. Ele no caso vai atacar todos os inimigos. E tem 20% de chance de causar silence no alvo. E incluir aquele duelo. Para cada pessoa. Menos em combate. Dando causado aumento em 10%. Vamos lá. Então aí. Ele tem esse efeito de duelo. Muito interessante. Vamos começar aqui. Ah. O que é isso que eu ia falar? Ele dá silence. Além de ser bleed. Ele também dá silence. Então também é muito importante aí. Mas o que acontece? Nesse time aqui. A gente tem duas possibilidades. Eu vou estar falando isso para vocês. Por quê? A parte de trás aqui. Teoricamente não começa lançando especial. Como o Itigo Branco teoricamente não começa. Porém. Escuta o que eu estou dizendo. Porém. Olha essa passiva principal dele. Ele é tigre. Ele não vai começar. Mas olha isso aqui. O ataque também tem chance de causar sangramento. Isso aqui é a passiva dele. É que dá o sangramento. Por dois turnos. No início do combate. Você ganha 40 pontos de fúria extra para cada inimigo em combate. E após o ataque. Ganha 100 pontos de fúria para cada status de mobilidade. Você entendeu? O status de mobilidade aqui. No caso. Está aqui embaixo. Que é. Vertigem. Congelamento. Paralisia. Por isso aí também o Maiori Comba é legal. Porque se tiver um status aí de paralisia com o Maiori. Ele vai ganhar esse efeito aqui. No caso. Mais 100 de fúria. Para cada. Você entendeu? Para cada. Ele vai ganhar ataque. No caso. Após o ataque. Ganha 100 pontos de fúria para cada status de mobilidade. Se tiver 12 status. Ele ganha 200 de fúria. Muito show. Muito show mesmo. Até para se conseguir jogar aí os próximos rounds. Ele vai conseguir. No caso. Lançar o especial muito mais rápido. Então. Há uma possibilidade sim. De ele apanhar um pouco. E talvez. Vir no próximo round. Dando especial. Próximo round não. Desculpa. No primeiro round. Existe essa possibilidade. Galera. Presta atenção. Existe essa possibilidade. Por quê? Porque são 240 pontos de fúria extra. Você entendeu? Porque são 6 inimigos. Então você ganha 240 pontos no início. Então. Eu não sei como é que. Quanto você vai precisar. Para poder completar. Mas existe uma possibilidade. Já que você vai começar apanhando. Tem a chance de você recuperar um pouco de rage também. Então. Presta atenção. Vamos continuar aqui. Lembrando que há a possibilidade dele. Lançar o especial no início. Outro personagem aqui. Já bem conhecido de vocês. Que todo mundo vai pegar. Quando chegar no level 60. O Biakuya. Ele aqui. Vocês já conhecem. Muito bem. Ele. Não vou ficar explicando. Mas o interessante dele. É também. Ataque de todos. E com bleed. Por que que eu estou falando. Que é um interessante ataque. E com bleed. Eu não vou explicar desse personagem aqui. Eu acho que vocês já conhecem bem ele. Mas no caso aqui. Ele fica depois do Itigo Branco. Por que? Porque se o Itigo Branco morrer. Opa. Se o Itigo Branco morrer. Se ele morrer. Eu estava ferrado. Não era isso não. Se o Itigo Branco matar. Aumenta em 5% aqui. Está vendo? Do ataque do Biakuya. Acumulado até 10 vezes. Então se o Itigo Branco matar 2. Você vai ganhar mais 10% de ataque. Então por isso que ele fica depois do Itigo Branco. E os dois tem aquela duelo. Então. Uma coisa tipo assim. Eu prefiro botar o Itigo Branco na frente. Porque os dois tem duelo. E o duelo é aquela habilidade que eu já expliquei para vocês. Enfim. Os dois tem duelo. Os dois dão esse sangramento. Só que o Biakuya ele ganha mais quando alguém morre. Isso é bem interessante. Além do duelo ele ganha na passiva dele. Enfim. O Biakuya aí. Então você vai pegando a visão. Já tem o Itigo Branco dando ataque em todo mundo. Causando sangramento. Já vem o Biakuya. Que vocês sabem como é que é o ult dele. O especial dele. Que é super tenso. Aí para finalizar. O que eu fiz aqui. Para vocês. Para ficar bonito. Para vocês falarem assim. Caramba. Que time sinistro de ataque. Esse carinha aqui. Imagina só o combo do Itigo Branco com o Biakuya. E o Isshin. No segundo round. Ou até mesmo no primeiro. Porque eu estou falando isso. Calma aí. Que eu esqueci de falar um negócio do Biakuya aqui. Se você fez alguma recarga aí. Você já tem. Isso aqui é uma coisa exclusiva galera. Eu sei que é. É. Não vou dizer que é o Pay to Win. Totalmente. Mas você precisa chegar no level 9. Para ter isso aqui. Senão você não vai ter. Mas se você tem. A gente já chegou aqui no level o que? Level 4 de graça. Não sei se a gente vai conseguir chegar no level 9. É muita coisa. Mas vai demorar muito tempo. Mas enfim. Quem comprou e conseguiu chegar no level 9. Tem isso aqui ó. Isso aqui você só consegue aqui. Escuta o que eu estou dizendo. Tentei ouvir lá no Gashapon. Não tem. Isso aqui. O que isso aqui faz? Aumenta a sua defesa em 12%. E a taxa de resistência em 15%. Até aí beleza. Agora. A fúria inicial em 200. O primeiro especial recupera 300 de fúria. Então além de você ter bastante fúria. No início você também recupera 300 de fúria. No seu primeiro especial. É muito bom. É muito bom mesmo. Se você conseguir chegar no level 9. E pegou isso aqui. Bota no teu Biaku. Que ele vai ficar monstro. Então com isso aqui. O Biaku provavelmente vai ultar no primeiro round. E você lembra que quem está lá na frente é o Love. E o Love vai começar apanhando. Então tartaruga quando apanha recupera a reja. Então é bem capaz do Love ultar. Entendeu? Love lançar o especial aqui. Logo depois Love. Talvez o Maury também lance se apanhar. O Toshiro já tem essa habilidade. O Itigo Branco. Presta atenção. Vai prestando atenção. O Itigo Branco. Ele também tem a habilidade de recuperar. O Biaku. Se tiver com esse espírito marcial aí. Vampirístico. Vampirístico. Sei lá. Vai conseguir também lançar o especial no primeiro round. E não. Para finalizar isso. Porque eu não estou satisfeito. Eu botei o Ishin. Por quê? Olha a passiva do Ishin. Cada vez que um companheiro lança um especial. Tem chance de recuperar 100 de fúria. Então você imagina se todos lançarem um especial no primeiro round logo depois de apanhar. É quase que certo. Não vou dizer que é certo. Porque essa taxa pode ser aumentada ainda. Mas é quase que certo de você conseguir lançar o especial também com o Ishin. Então vamos dizer que no primeiro round ele vai destruir teu time. Tu vai ficar com o HP bem lá embaixo. O que eu recomendo pra você? Ah, eu esqueci também. Parou por aí não. Não parou por aí não. Vamos lá. Deixa eu finalizar aqui o pensamento do inicial de fúria. Você vai botar no seu especial aí. No seu suporte. No seu especial. Você vai botar no seu suporte aí. No seu primeiro suporte. Começando apanhando. A Onohana. Por quê? Além dela recuperar o seu HP perdido. Ela vai dar a famosa fúria. Então ela vai recuperar 100 de fúria. Então há grandes chances. Entendeu? De você conseguir realmente fazer isso que eu tô falando. Mesmo não sendo um time dragão. Mesmo não sendo. Se você começar apanhando. Tem grandes chances de você conseguir lançar o especial com todo mundo. Com todo mundo. Aí você vai ter que testar. Mesmo que você não comece apanhando. Vamos lá. Eu não comecei apanhando. Eu comecei batendo. Então é certo de o Love não vai dar. Maiori não vai dar. Mas o Toshiro vai bater. Vai lançar o especial. E dar uma possibilidade do Ishin também lançar. Se você mantiver o Nohana. Mesmo sendo ela recuperando a HP. Você não tendo perdido ainda. Mas se ela liberar a fúria da parte de trás. Conseguir. Ainda assim vale a pena manter ela. Você entendeu? Aí você bota o Nohana no segundo suporte. Que aí nos quenta a cabeça. Você entendeu? O ideal aqui para o terceiro suporte. Só para finalizar o suporte aqui. Seria o Urahara. Por quê? Seria o ideal. Por que o Urahara no terceiro suporte? Por causa daquele escudo. Por causa daquele escudo que dá. Então você imagina o Toshiro R. Que já tem escudo. Com mais o escudo do Urahara. Vai ficar top demais. E você vai conseguir fazer isso tranquilamente com ele. Porque tem o Ichigo Branco, o Biakua e o Isshin. Que dão sangramento. Entendeu? E atacar todo mundo. Então você vai conseguir esse escudo no terceiro round. Então o primeiro suporte eu recomendo. O Nohana. Para você recuperar a fúria. E tentar lançar o especial com todo mundo. No primeiro round. Escuta o que eu estou dizendo. Pega a visão. Depois o Inoue. Para você poder recuperar esse HP também mais. E no terceiro o Urahara. Para você continuar no jogo. Vamos lá. Vamos voltar para o Isshin aqui. Por que o Isshin ficou por último na posição? Você deve estar pensando assim. Pô. Eu podia ter botado o Biakua. Ou o Ichigo Branco. Porque ele tem um duelo. Ou ganha aqueles negócios. Mas por que botei ele aqui? Olha isso aqui. Ele tem um efeito. Que ativa quaisquer efeitos de dano contínuo. Que tem uma vez. E tem 50% de chance de causar sangramento. Vamos lá. Causa dano a todos os inimigos. Ele vai bater em todo mundo também. Ativa quaisquer efeitos de dano contínuo. Quem tem efeito de dano contínuo aqui? Vamos lá. O Love tem efeito de dano contínuo. O Mayuri tem efeito de dano contínuo. O Ichigo Branco e o Biakua. O único que não tem é o Toshiro R. Então ele vai ativar esses efeitos de dano contínuo. Você entendeu? Por isso que ele ficou em último. Para ele poder ativar esses efeitos todos. Então vamos relembrar aqui. Vamos recapitular. Deixa eu ver se tem mais uma coisa para falar dele aqui. Aqui ele também dá sangramento também. E aqui a fúria. Vamos lá. Vamos recapitular aqui. Primeiro. Espírito Marcial. Como é que ficou? Ficou o Love junto com o Mayuri. Então você vai ter o Tartaruga nível 1. O Ichigo Branco vai combar com o Biakua. Então você vai ter o Tigre nível 1 também. Então vai ser Tartaruga 1, Tigre 1. O Toshiro com o Ichigo não combam. Então você não vai ter isso aí. Ah, eu quero combar os três espíritos marciais. Então infelizmente você vai ter que tirar o Biakua. Até porque se o Biakua não estiver com aquele espírito lá. Ele não vai começar. Provavelmente. Então se você quiser tirar ele. Botar o Yamamoto. Para tentar lançar o especial com todo mundo. Você ganha também a parte de dragão. Também fica bacana aí o Yamamoto. Ou se não tiver o Yamamoto. Você pode botar o Amatsumoto também. Porque ela vai tirar. Ah, o Amatsumoto também comba muito bem. Estou dando várias dicas para vocês. Conforme os personagens que vocês têm. Ah, não tem Yamamoto. Não peguei o Yamamoto. Passou o banner. E agora? Ferrou? Não. Bota o Amatsumoto. Por quê? Olha aqui no Biakua. Vamos dar uma olhada no Biakua aqui. Para vocês poderem ver. Uma coisa bem interessante também. Olha isso aqui. Cadê? Vamos ver aqui. Tá. Quando o Biakua estiver no campo de batalha. Diminui o ataque dos homens da equipe inimiga. Vamos lá. Então ele diminui aqui. No caso a redução do ataque. Ah. No caso o Amatsumoto. O Amatsumoto também faz a mesma coisa. Ela também reduz o ataque. Então você não vai perder isso quando você tirar. Você entendeu? Quando você tirar assim. Ah, eu não tenho. Vou tirar o Biakua. E vou botar a Amatsumoto para começar a lançar especial com todo mundo. Quer dizer. Ter a chance de lançar especial com todo mundo. Porque o Love e o Mayuri vão apanhar. E o Tartaruga quando apanha. Ganha a rage de volta. Teoricamente pode ser que comece o tan. No caso o Toshiro já é dragão. O Ichiko Branco tem aquela habilidade. O Ichiko também tem aquela habilidade. Que vai combar com a Unohana. Que vai encher mais 100 de rage. Para todo mundo. 100 de fúria aí. Então há uma grande chance. Grande chance. De todo mundo conseguir lançar especial. Caso você não queira fazer isso. Quiser matar o Biakua. Manter o Biakua. Mantém. Só que você vai perder. No caso um nível de dragão 1. Lá do espírito marcial. Mas eu ainda digo deixar o Biakua. Que vai ficar bem bonito essa parte de trás. Todo mundo rebentando aí. E vai matar fácil. Vai matar fácil mesmo. Claro. Se você não tiver aí o Toshiro R. Tem a Rukia. Também. Só que a Rukia na frente. Não vai dar muito certo. Então você teria que trocar aí o Biakua e o Toshiro R. Para botar a Rukia atrás. Para botar a Rukia atrás. E botar o Yamamoto na frente. Se você tiver Yamamoto. Se não. A Matsumoto na frente. E a Rukia atrás. Também fica interessante. Até porque ela também tira aqui. Quando dá o especial. Ela tira ataque do alvo. Também é bem bacana. Você está vendo aqui bem os combos que eu estou fazendo? Mas nunca mexi no Love. No Ayuri. Nem no Ichiko. Branco. Nem no Ishin. Muito importante aí. Ah. Eu falei uma besteira aqui. Você não vai conseguir ativar assim não. Desculpa galera. Desculpa. Esqueci. O Ichin é pássaro. O Ichin é pássaro. Verdade. Se você tirar o Biakua. Você vai perder o Tigre. Você entendeu? Aí você teria que tirar o Ichin. Em vez de tirar o Biakua. Eu falei besteira aí. Desculpa galera. É porque geralmente. Biakua e Ichigo Branco é tudo. Tigre né. Só que o Ichin é pássaro. O Ichin aqui é pássaro. Esqueci. Mas não tem problema não. Você vai ter que fazer o que eu falei para fazer com o Biakua. Você vai fazer com o Ichin. O Kurosaki Ichin. Você entendeu? Para poder ter os três espíritos marciais. Mas eu ainda recomendo manter eles três aqui atrás. Que vai ser uma destruição bem bacana. Então vou recapitular aqui. O primeiro na front. Love. Dando queimadura e tirando defesa. Mayuri. Veneno. E paralisia provavelmente. E tem aquele negócio que ele não morre lá. Quando perde todo o HP. Enfim. Toshiro vai ganhar bastante escudo. Se alguém der crítico. E se ele der uma skill. Muito top aí na frente. Fora que ele também. Vai tirar 15% de taxa de crítico do pessoal todo. E vai ganhar aí um 20% de chance de dar o congelamento dele. Enfim. Vamos continuar aqui. Parte de trás. Vai para o Ichigo Branco. Que ele vai dar também silence. Então ele tem uma grande chance de dar silence. Muito bom. E tem aquele negócio que ele recupera a fúria fora o duelo. Muito top. Muito top mesmo. Ele assim é. Ele também dá silence na sua skill. A silence na skill principal dele. Tem grande chance de dar. Porque é 50%. Ah. Outra coisa que eu esqueci de falar dele. Camada de efeito de dano contínuo possuído pelo alvo. Aumenta o dano em 10%. Se ele der uma skill dele menor. Num alvo com essa queimadura. Ou veneno do Mayuri. Você entendeu? Tem chance dele aumentar o dano em 10%. Show de bola. Show. Show de bola mesmo. Então a parte de trás vai ficar aí. Primeiro o Ichigo Branco. Depois o Byakuya. E depois o Ishin aqui. Essa aí. A. Que eu estou trazendo para vocês. É uma formação até tranquila de se fazer. Porque aqui temos o Love. Que é SSR. O Mayuri é SSR. Só o Toshiro e o Ichigo Branco. Que você vai ter que pegar de UR. Você entendeu? E tem o Byakuya e o Ishin. O Byakuya você já vai pegar mesmo. O Ishin aí. E também o SSR. Não é um time. É overpower aí. Porque você não vai conseguir montar de jeito nenhum. Porque tem muito UR. É super difícil. Você vai ter dois UR no time. Dá para você manter. Eu acho que dois UR no time. Dá para manter tranquilo. Não fica tão pesado. Mas é isso aí. Esse aí é o time de dano em área. Que eu estou trazendo para vocês. É um time assim. Bastante dano. Pode ser que ele segure a pancada. E todo mundo lance a sua especial no início. Que seria muito legal de ver. Eu gostaria muito, muito de ver isso mesmo. Mas enfim. Só esperando os personagens chegarem. Para a gente poder testar. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou. Já deixa o like aí embaixo. Se você ainda não é inscrito. Seja bem-vindo ao canal. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Me siga nas redes sociais lá. Que a gente está sempre batendo um papo legal. E trocando uma ideia sobre formações. Enfim. Tentando ajudar o pessoal aí da forma que eu consigo. E a galera me ensinando muita coisa aí também. A gente vai aprendendo junto. Então é isso aí. Espero que você gostasse do vídeo. E até o próximo vídeo. Eu falei vídeo 200 vezes. Mas está tranquilo gente. Isso que é importante. Vamos lá. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.